E aí seguidores, gravação do Hora do Faro rendeu aí pessoal, é isso mesmo, primeiro Hora do Faro gravado aí pessoal diretamente com os peões de A Fazenda 15, é, parece que o conteúdo rendeu galera né, quase 6 horas né, o pessoal estava aqui fora do Play Play Plus aqui, tinha um aviso aqui dizendo que a galera estava aí no Hora do Faro né galera, e a galera acabou de chegar do Hora do Faro gente, veja bem galera, a Kyla né, a cantora de forró, chegou chorando galera, gritando aí né pessoal, do Hora do Faro né pessoal ela chorou muito, bastante aqui, e alguns dos participantes a consolou né pessoal, o funkeiro chegou ali, abraçou pra ela conversou um pouco com ela né galera, e comemoraram também o aniversário de Kyla aí gente, comendo bolo né pessoal pessoal, a pessoal animou ela, tudo de dica que rolou o barraco, vale dizer galera, que entre essas gravações aí Cariuxa virou pra, 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 virou pra Shirazade, a Raquel Shirazade e disse que é pra ela ir pra casa a Jenny Miranda ainda ressaltou e completou, é galera, a Jenny Miranda completou e disse que aquilo não era telejornal, disse pra Raquel Shirazade, que aqui é vida real, e o pau vai torar viu galera, porque a Shirazade acabou também chorando aí viu pessoal, o negócio promete, o pau tá quebrando, eita, daqui a pouquinho voltamos com o conteúdo completo pra vocês, do Hora do Faro, ok?